Você vai assistir a partir de agora a programação religiosa do seu canal 10 Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só, velando está Nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos Em suas mãos, segurando estará Glória a Deus que estamos juntos pelo canal 10 de Fernandópolis Você pode nos seguir aí no YouTube Você pode também seguir pelo endereço do canal 10 Que é www.canaldes.com.br Que Deus o abençoe Sua palavrinha, você clicar ali Qualquer coisa, adorei, gostei, legal É joia para a gente Deus te abençoe Compartilhe também aquilo que você gostar Hoje nós vamos ler no Salmo 125 Só os versículos 1 e 2 125, 1 e 2 E nós vamos falar aí da proteção de Deus Os que confiam no Senhor São como o monte Sião Que não se abala Firme para sempre Como em redor de Jerusalém estão os montes Assim o Senhor Em derredor do seu povo Desde agora e para sempre Amém Sabe queridos Com o decorrer dos tempos As mudanças O próprio homem vem descobrindo proteções Algumas proteções Algumas proteções são boas Quando bem usadas E outras são usadas Outras são usadas Para que não se revele o seu pecado Você sabe o que é Que proteção é essa Já ouvi falar pelo menos Mas os homens vão desenvolvendo Atualmente o médico Usa uma Luva Os enfermeiros As enfermeiras Eles usam uma luva De altíssima proteção Então às vezes ele está fazendo uma cirurgia E o paciente tem uma contaminação muito grande No sangue O médico fica protegido Eles podem usar também uma proteção no rosto Muito interessante O trabalhador Que trabalha em situação de risco Esse trabalhador usa algumas coisas É interessantíssimo Eu vejo aqueles homens que sobem alto nos postes de energia Caminham Eles são levados nos fios de alta tensão Não tem nada desligado Está tudo ligado E ele tem uma proteção completa Você diz Não acredito Você diz que não acredito Pois é Proteção Todo mundo procura proteção Quando está muito frio Você vai lá com a cobertor Dois cobertores Proteção Feliz aquele que tem blusa de frio Cobertor Um quartinho quente Uma casinha gostosa para dormir Tem gente que fica na rua Sem proteção Você imagina o quão triste é Quão triste Então o homem se protege Ele sabe usar um tipo de roupa Para mergulhar Para mergulho Uma roupa que deixa com que ele mergulhe E não sofra as consequências De ficar muito tempo no fundo da água Então o homem descobre proteções Para o polo Ou para os polos Tanto o polo sul Como o polo norte Roupas especiais Os que confiam no Senhor São como o monte de Sião Que não se abala Firme para sempre Como em redor de Jerusalém Estão os montes Assim o Senhor em derredor Do seu povo Desde agora E para sempre Proteção Andar sem Deus É estar desprotegido Fora do guarda-chuva de Deus Desprotegido Como diz o Salmo 91 Aquele que habita No esconderijo do autismo Está na proteção de Deus A proteção de Deus É a paternidade de Deus E nós precisamos de proteção Uns dos outros Paternidade Porque o ser humano É muito individualista Egoísta Vaidoso O ser humano Não tem a tendência De dar paternidade A outro Aliás Atualmente Nem o pai biológico Está querendo Dar paternidade Ao filho Nem a mãe biológica Tem coisas absurdas Acontecendo Na face Do planeta Terra Eu fico pensando Na Coreia do Norte Aquele homem Que quer dar paternidade A todo o país A Coreia do Norte Aquele homem Para fazer isso Tentando dar paternidade Dele Para o povo O seu próprio povo Esse homem Sozinho Consegue desgraçar A vida do país Inteirinho Nossos governos Em Brasília Fazem isso De forma Diferente Eles Tem paternidade Sobre o brasileiro Eles usam isso Para espoliar O brasileiro Para destruir O brasileiro Para deixar o brasileiro Com a boca no pó Deus Tem paternidade Sobre você Se você deixar Se você permitir A paternidade De Deus É como aquela Paternidade Descrita na parábola Do filho pródigo A paternidade De Deus É tremenda É como ele fez Com Jesus Cristo De Nazaré A paternidade De Deus É assim O texto diz Os que confiam No Senhor São como O monte Sião Que não Se abala Firme Para sempre Como em redor De Jerusalém Estão os montes Assim o Senhor Em derredor Do seu povo Desde agora E para sempre Então isso se chama Proteção Proteção O Senhor Pode te proteger Nós precisamos Ser protegidos De coisas que vemos E de coisas Que não vemos Precisamos ser protegidos De coisas Que nem sequer Imaginamos Coisas que estão Para acontecer E nós não sabemos Precisamos de ser protegidos Quando pegamos um carro E entramos na rodovia Para fazer 500 quilômetros Mil quilômetros 2 mil quilômetros Ou 50 quilômetros Nós precisamos De proteção O tempo todo E nós nem sequer Imaginamos Quanto precisamos O Senhor É a nossa proteção Quem está com o Senhor Não se apala Está firme para sempre Quem tem a proteção De Deus Tem segurança Ele não tem medo Ele não teme Não teme a morte Porque ele vai morrer Com Jesus Não teme as doenças Porque nenhum mal Sucederá Em sua casa Ele cuida E se ele permite Uma doença Foi ele que permitiu Como foi o caso De Jó Então está Nas mãos de Deus Não teme Não teme Nada Não tem do que temer Porque o Senhor Está sobre ele Ele conhece o Senhor Ele confia No Senhor Então se ele confia Mais ou menos assim Como é que uma criança Não se preocupa Se o pai vai dar conta De trazer comida para casa E o pai Está fazendo uma tolice Eu acho Fica vendo jornal Jornal nacional E outros aí Fica vendo jornal Para ver como é que está a situação O pai está apavorado Com medo até de ser despedido Da empresa Ah despediram tantos ali E eu também posso ir para a rua Está apavorado Amorado O filho está jogando videogame Lá Está na televisão Ei Está preocupado Vai para a escola Volta Brinca o dia inteiro Confiança Ele tem um pai Ele tem um pai Você tem um pai Que às vezes não parece Não sei Eu acho que não sei se tem Porque parece que não Não sei Tem hora que parece que não Então você tem um pai Não quer ter um pai Faça uma aliança com Deus Chame-o de pai Mas não naquela conversa Amor Deus é pai Meu pai Queremos dizer que ele é pai De todo mundo E que está tudo certo Está tudo errado Nós temos que ser mudados Muito Muito Quer ter um pai Quer que Deus tenha Paternidade sobre a sua vida Então é isso Então você busca isso Que Deus te abençoe Meu querido Não fica assim Sem a paternidade de Deus Não fica assim não Porque nós precisamos É de Deus A falta que existe no mundo É a falta de Deus Não é falta de lei Não é falta de cadeia Não é falta de De escola É falta de Deus Falta de Deus Ah, mas todo mundo Cria em Deus Então Acredita O diabo também acredita É falta de Deus Só isso Porque isso muda A sua história Muda a história Muda a história da sua esposa Muda a história Muda a história dos seus filhos E muda a história De toda a sua família Até da sua empresa Isso muda a sua história Isso muda a história Do dinheiro que você tem no bolso Isso muda a sua história Vou orar Deus, em nome de Jesus A tua palavra diz Que quem confia no Senhor Fica tão firme Quanto um monte Eu quero essa firmeza Para mim, Senhor Eu quero essa firmeza Para cada um que está seguindo Comigo Nesse momento Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Amém Assim que a paternidade de Deus Cubra você E Mude a sua vida De hoje em diante Amém Você assistiu aqui No seu canal 10 Nossa programação religiosa Amanhã Estaremos de volta No mesmo horário Muito obrigado Pela sua audiência Pois o Deus da montanha É o mesmo do vale Não deixa só Velando está Nas tristezas Nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Meu amigo Que se acha no vale